Leamos a palavra do Senhor. Todos encontraram Isaías capítulo 5, versículo 20. Amém? As do que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal. O que fazem da escuridão luz, e da luz a escuridade. E fazem do amargo doce, e do doce amargo. Podem assentar em nome de Jesus. Irmãos, lemos um versículo, o qual se encontra no capítulo 5 do livro do profeta Isaías. Onde a Bíblia nos relata uma parábola. Acredito, tenho convicção, de que os irmãos têm o conhecimento do que é uma parábola. Algo que não aconteceu na íntegra, no concreto. Mas que foi usado como uma forma de ensinamento por parte do próprio Cristo. Por diversas vezes, lá no Novo Testamento. E que é expressa aqui no livro de Isaías. Para facilitar a compreensão das pessoas que estavam ouvindo o tal ensinamento. E a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele começa a descrever. E no versículo primeiro do capítulo, ele começa a descrever. A parábola de uma vinha, a qual o seu Senhor desejou muito tê-la no seu coração. E o que me chama a atenção, é que o Senhor, ele desejou tanto essa vinha. Que ele pôs ela em um outeiro, em uma terra fértil. A Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 5. Que ele cercou essa vinha, tirou as pedras e pôs no meio dela uma torre. E nela construiu um lagar. A Bíblia nos fala, irmãos, que a intenção dessa parábola. Era trazer um despertamento para o povo daqueles dias. Em relação a tudo o quanto eles iriam viver no futuro. Que futuro era esse? Que futuro esperava o povo de Israel, o povo judeu, o povo israelita, mediante esta parábola. O que me chama a atenção, irmãos, é o seguinte. É que, concernente a parábola, nós iremos entender que, quando o profeta escreveu esses versículos, ele estava tentando trazer um despertamento para o povo de Israel, acerca de uma inversão. O povo foi trazido para que servisse a Deus em espírito e em verdade. E a vinha, ela retratava isso. O desejo do próprio Deus de fazer com que o povo estivesse constantemente próximo do Deus Todo-Poderoso. Mas se nós formos folhear a Bíblia Sagrada, iremos encontrar por diversas vezes que não foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor plantou a vinha e ao invés de nascer vinhas boas, nasceram vinhas silvestres, vinhas amargas. E não era este o desejo do Senhor. Por diversas vezes Israel transgrediu, desviou dos caminhos do Senhor e foi desobediente ao propósito que Deus havia chamado. Nos dias atuais, irmãos, temos visto isso acontecer com frequência. Quando eu me deparo com a expressão inversão de valores, eu fico me perguntando se tivéssemos feito essa pergunta aos nossos avós no passado. O que é inversão de valor para ele ou para ela? Talvez ele dissesse que inversão de valor é um preço trocado na mercearia de seu João, de seu José. Mas nos dias atuais, nós temos visto uma inversão de valores assustadora entrando na sociedade. E o que mais me preocupa é que essa inversão de valores, pastor, tenha adentrado no meio evangélico. Quantas das vezes nós nos deparamos em situações que trazem um certo escândalo para o povo de Deus em ver determinados comportamentos no nosso meio. E eu separei alguns pontos específicos que relatam acerca dessa inversão de valores. E o primeiro dele é criação de filhos. criação de filhos e a intervenção do Estado na forma a qual você cria o seu filho. Antigamente, eu fui criado em um levo evangélico, não sou muito velho, mas eu lembro que a minha criação foi um regime duro, um regime militar. Meu pai nunca me maltratou, minha mãe nunca me maltratou, mas nós, como filhos, nós conhecíamos os olhares das pessoas que estavam à nossa volta. Quando fazíamos algo que desagradava, bastava um olhar um pouco mais duro e nós já entendíamos a linguagem do que aquele olhar estava querendo dizer. Nos dias atuais, irmão, nós temos visto isto se perdendo. As pessoas têm dado liberdade fora do normal aos seus filhos. Permitem que os mesmos se metam em conversas que não lhe cabem. Permitem que os mesmos participem de assuntos que não cabem à sua idade. permitem que crianças vivam assuntos de adulto, participem de programas e assistam programas de internet que não vai trazer um intelecto, uma formação para a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, acabam trazendo um prejuízo desastroso para a formação daquela criança. E sem falar na intervenção do Estado. Eu lembro que esse Estado tem tirado a autoridade dos pais na formação dos filhos com formação e criação de muitas leis. Não estou sendo contra a nenhuma lei. Existem leis por aí como o Estatuto do Adolescente e da Criança que são proveitosos. Mas existem leis por aí, irmão, que têm tirado a autoridade do pai em disciplinar o seu filho. Como, por exemplo, a lei da palmada. Não estou mandando ninguém espancar o filho, bater no filho. Eu fui criado com as palmadas. Minha mãe criou. Álvaros conhece a minha história, conhece a minha família. Somos amigos já a longas datas. E quando precisava, coro comia. A Bíblia fala que nós devemos disciplinar os nossos filhos com a vara, com a educação, com cautela. Porque se você espancar, aí sim, se você maltratar, aí sim você está passivo de uma punição do próprio Estado. Minha avó dizia assim uma frase que marcou muito a minha vida. Pé de galinha não mata pinto. Eu acredito que pessoas da minha idade aqui ouviram muito essa frase. Pé de galinha não mata pinto. A galinha está chocando os ovos e depois de determinados dias, os pintinhos começam a nascer e a galinha está ali, ela pisa em um, ele pia, ela pisa em outro, pia e todo mundo sobrevive. Aí eu fico preocupado com as nossas crianças na igreja. Fico preocupado com o pai que acha que é obrigação do professor, da professora da escola bíblica dominical de educar o seu filho. O seu filho tem que vir para aqui educado, irmão. Seu filho tem que vir para aqui sabendo que ele está vindo para a casa de papai do céu. Minha mãe teve nove filhos. A gente se arrumava para ir para a igreja e minha mãe, quando estava todo mundo pronto, fazia assim. Todo mundo já bebeu água, todo mundo já fez xixi. E nós vemos na atualidade, irmãos, crianças que vêm para a igreja e parece que moram em uma casa que não tem banheiro, não tem bebedor. Uma certa vez, eu estava conversando com o irmão, eu estava na portaria da igreja que é o congrego, e eu fiquei estarecido com o bebe, bebe de água, copos descartáveis, e as crianças engenharam. Disse, irmão, eu vou abrir uma igreja, irmão. E na igreja que eu abri, não vai ter banheiro e nem bebedor. Irmão, ensine a seu filho, irmão, que ele está indo para a igreja, irmão, ele não está indo para o parque de diversão, não. O Estado, ele tem tentado intervir na criação do seu filho, sem falar no desleixo que você tem tido com a criação do mesmo. Você vê que existe um contraste por um lado, o Estado, ele tenta intervir, mas quando é para ele levar em consideração o que é de obrigação dele, ele deixa escapar por entre os dedos. Vemos jovens, adolescentes, crianças se perdendo na prostituição, nas drogas, nos vícios aí fora, e muitas das vezes, sabe o que é que acontece? mas eu que sou o pai, que sustento, não tenho muitas das vezes o direito de corrigir. E como combater tudo isso, irmão, mediante a tanta imposição do mal? Com a estratégia divina, com a estratégia dos céus, para que nós não venhamos perder os nossos filhos para o mundo. E aí, um outro ponto, homossexualismo, é algo muito polêmico, algo muito delicado. Irmãos, eu fico observando com tristeza como isso tem sido presente no meio da igreja. Isso não é nenhuma novidade, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, eu acredito que os irmãos já viram em algum lugar por aí. Você chega na igreja, vamos ouvir o grupo dos jovens. Me levanta um jovem para reger o grupo e ele se remete mais do que tudo e do que todos, irmão. Parece brincadeira, irmão, nós estamos levando o evangelho de Cristo Jesus de qualquer forma, irmão. Deixaram de ensinar aos nossos jovens, aos nossos adolescentes que menino fala grosso. Estamos vendo, irmão, o diabo escravizando as crianças de pequeno. Você olha para o menino e vê um jeitinho estranho, irmão, bota a mão na cabeça dessa criança, irmão. Meninas, mulheres que se vacilaram tomam o microfone da mão do pastor, quer ser a pastora da igreja. Paz do Senhor, irmãos. Onde está a delicadeza dessa jovem? Onde está a feminimidade dela? O inimigo está roubando e fazendo com que nós aceitemos isso com a maior naturalidade. Ai, irmão, quando eu era cobrador, no dia de uma festividade chamada Caminhada do Samba, a linha que eu rodo não tem nada a ver com o percurso e foi feita uma transferência de carros e eu fui para essa bendita linha. Na última viagem vindo de lá só para os irmãos entenderem como eles querem a todo custo empurrar goela abaixo esse tipo de prática. Um jovem subiu no ônibus e ficou ali bem próximo de mim e eu comecei a perceber um comportamento estranho nele e o ônibus começou a encher uma perturbação começou a encher começou a encher e ele foi se aproximando de mim e eu já comecei a ficar já incomodado foi se aproximando de mim e qualquer balanço do ônibus ele se jogava por cima de mim qualquer balanço do ônibus se jogava por cima de mim e isso ia aumentando a intensidade eu disse meu jovem boa noite por gentileza esse espaço aqui é um espaço do meu trabalho eu preciso do seu respeito por gentileza homofóbico irmãos eu falo assim que é para os irmãos entenderem que isso não acontece só lá no mundo não tem jovens falando assim na igreja irmãos com o microfone saudos irmãos com a paz do senhor irmãos pelo amor de Deus e isso é uma inversão de valores ortográfica porque eles nem sabem o que é homofobia o diabo tem lançado uma estratégia tão tamanha o que os irmãos entenderem os irmãos sabem o que significa a palavra homofobia alguém sabe vamos lá gente alguém sabe a prática de você maltratar você matar e eles pegam isso e deturpam para fazer com que você aceite esse tipo de prática então você pode falar contra todo tipo de prática contra todo tipo de ação mas se você falar contra eu disse para ele meu filho eu não sou homofóbico não eu não tenho nada contra a sua pessoa eu só não compactuo com a prática Jesus ele ama o pecador irmão mas aborrece o pecado Jesus ele aborrece a mentira o engano Jesus aborrece todos outros tipos de pecado mas ama o mentiroso ama o enganador ama o ladrão e aborrece o roubo e a sociedade da atualidade irmão está tentando camuflar tudo isso para fazer com que nós venhamos aceitar de forma obrigatória tudo isso em nossa vida uma juventude fraca mimada um povo que não tem resistência aos meses atrás fui no mercado com meu filho e eu dividi as sacolas com ele o mercado bem próximo de casa dividi as sacolas com ele no caminho ele reclamou eu peguei todas as sacolas e dei a ele nunca mais ele reclamou aí você cria o seu filho irmãos como se ele fosse um ovo de indês como minha saudosa avó dizia o menino frágil dele oh coitadinho irmão oh coitadinha dele irmão se engana se engana que quando ele sai da tua presença ele faz coisa irmão e precisamos combater irmão essas práticas no nosso meio com estratégia com inteligência com sabedoria dos céus sem ferir sem magoar mostrando amor trazendo pra perto de nós porque se nós não abraçarmos esse povo irmão eles irão se perder porque essa é a intenção de satanás trazer com que cada vez mais a evidência dessa inversão de valores onde o certo é errado o errado é o certo onde se ama se o mal e aborrece se o bem onde se degusta do amargo e abre mão do doce e quantas vezes o senhor está trazendo despertamento para nossas vidas tentando fazer com que nós enxerguemos o que está acontecendo a um palmo do nosso nariz permitindo que os nossos filhos fiquem até as altas madrugadas eu lembro que meu pai e minha mãe não deitava antes de que todo mundo estivesse na cama e você vai pro quarto com sua esposa com seu esposo e seu filho fica na sala se é que não tem um computador com acesso à internet dentro do quarto tv a cabo e você está lá no sono da indolência e seu filho sendo escravizado pelas coisas que este mundo oferece por meio da internet a janela pro mundo irmãos eu me preocupo tanto irmãos tanto 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 e as vezes a gente tem perdido tanto tempo com coisas que não vai nos levar a lugar nenhum e dentro da nossa casa estamos permitindo as nossas crias irem pro abismo quantas vezes eu ouvi de meu pai meu filho meu filho prefira andar pelo caminho do bem que nós iremos andar juntos dê o que der haja o que houver e seu filho está escolhendo andar pelo caminho do mal e você está permitindo não tem feito o mínimo esforço existe uma guerra espiritual que é vencida com jejum oração quando você levanta de madrugada põe a mão na cabeça do seu filho enquanto ele dorme faz o cutomé ninguém nem fala mas o que é culto doméstico irmão eu falei com Alvarez que eu não sou pregador avivalista eu gosto de trazer uma mensagem com serenidade para fazer com que você entenda o perigo que você está correndo quando não se segue a linha em que Cristo está propondo a sua frente toda vez que quebra princípios há um preço a ser pago toda vez que inverte os valores o preço é inevitável não tem para onde correr não tem para onde escapar quando inverte os valores a consequência é desastrosa e você está perdendo a sua autoridade na sua casa quem manda é seu filho quem desmanda é ele ele faz o que quer chega a hora que quer reclama da comida que você suou para pôr na mesa e o congote dele está engrossando mas que haja em nós um despertamento da parte de Deus porque a consequência da vinha chegou a Bíblia diz que o Senhor arrancou o Senhor arrancou a vinha porque deu uvas má que tipo de vinha você tem plantado que tipo de planta você tem regado por onde você tem trilhado por onde você tem permitido que o seu filho trilhe por onde você tem permitido que a sua vida ande a inversão de valores irmão não está só restrita a filho adolescente criança está restrita está também para mim que sou adulto para o pai de família para a mãe de família não há muitas vezes respeito do esposo para a esposa não há mais amor não há demonstração de carinho de afeto o homem ele prefere perder tempo eu vi o pastor Claudio Duarte dizendo em uma pregação recente tem homem aí irmão tô com dor de cabeça os irmãos entenderam o que é que eu estou querendo dizer entenderam quer que eu seja mais claro a irmã entendeu tô com dor de cabeça a esposa vai lá irmão dá um cheiro tô com dor de cabeça irmão jogar videogame o cara prefere ficar no jogo não tô sendo contra o jogo do videogame eu também gosto tem um filho de 11 anos quem não gosta de um momento de distração mas você abrir mão de cuidar da sua casa de cumprir com a sua obrigação como sacerdote do lar abrir mão de sentar com a sua esposa com o seu filho fazer um culto doméstico tirar um momento de adoração e exaltação ao Senhor assiste uma live uma live abençoada chama o seu filho e sua esposa vamos tirar um momento aqui pra gente assistir um louvor prepara um hino ensaia com um playback pra cantar e adorar ao Senhor não perde tempo não irmão aí você fica imaginando que o diabo ah irmão tudo é o diabo irmão eu já vi vários advogados né irmão brinca com o diabo brinca com o diabo ele sabe que você tem uma certa estrutura e que pra tocar em você ele vai ter um pouco mais de trabalho mas seu filho tem 10 anos 11 anos ou faz irmão eu digo isso ao meu recentemente que saudade quando você tinha 8 meses 1 ano ele tá rindo ali que saudade irmão e a fase que a gente tem que estar mais próximo tem pai aí mãe que não sabe nem o que é um diário escolar irmão a professora manda chamar ou melhor nem manda chamar né porque as vezes quando manda chamar nem vai mas quando o boletim escolar chega que tem uma nota vermelha a culpa é sua professora vai brigar com a professora quando meu diário escolar chegava quando meu boletim chegava que tinha uma nota vermelha sabe o que era que acontecia comigo meu filho chegou recentemente com a atividade da escola e como tem muitos anos que eu parei de estudar ele teve dificuldade de me explicar o que era eu disse minha cara a professora explicou e você tava onde? você não tava na escola porque na minha época eu só permitia que o professor passasse com outro assunto quando eu entendi aquele que ele tava explicando e eu tive que ir pra internet relembrar estudar com ele pra poder disse pra ele no dia que você chegar aqui com a atividade da escola que você não souber mesmo que se trata você vai pra escola você estuda de manhã você vai pra escola de tarde que eu vou te levar lá na escola de tarde pra você assistir aula novamente irmão rigidez severidade eu disse pro pastor aqui fui criado num regime militar meu pai nunca foi polícia nunca foi militar mas minha mãe e meu pai foram eu saí da casa dos meus pais com 21 anos de idade de cabeça erguida isso pode acontecer com você não permita que essa inversão de valores lhe contamine às vezes às vezes o cabra chega cheio de palavras bonitas tentando contaminar o seu coração às vezes a moça chega porque hoje em dia estamos em uma época que a moça muitas das vezes nem espera o rapaz e galanteá-la olha a inversão de valores e quando o rapaz é aquele tranquilão aquilo é um lerdo aquilo é um irmã irmão espera no senhor como é bom né Alvarez esperar no senhor né é bom é gostoso demais esperar no senhor esperar em cristo esperar em cristo esperar em cristo esperar em cristo eu tive de inúmeras oportunidades de permitir que a inversão de valores entrasse na minha vida mas eu escolhi esperar no senhor e o senhor me deu uma família linda uma esposa maravilhosa eu digo pra ela minha filha que bem são que os políticos da atualidade não inventaram imposto de beleza se não eu tava era frito eu estaria isento né irmão eu estaria isento né mas eu tenho uma princesa que Jesus eu lembro que quando eu era jovem eu tocava num conjunto da igreja e você sabe que tocador naquela hoje mais não mas naquela época era o foco das jovens as jovens enxergavam todos os outros tocadores menos a minha tá rindo porque não foi com você se eu fosse escrever um livro contando as minhas experiências sentimentais seria não vou pensar a gente é muito amigo alguém conhece alguém que se relacionou com o inimigo eu te odeio vou casar com você vou te matar é da amizade mesmo que flui o relacionamento irmão é quando a gente é amigo esse jovem que você é amigo que você é amiga crente filho de um bom pai de uma boa mãe criado no caminho do senhor é esse jovem que Jesus está preparando para a sua vida e depois de tantas tentativas próprias eu entendi que não ia chegar a lugar nenhum e aí sabe o que eu fiz joelho pau joelho Jesus eu quero uma mulher assim 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 uma família assim assim e Jesus me deu mas as oportunidades vieram irmãos as investidas malignas vieram para tirar do foco do propósito do objetivo as inversões de valores chegaram também até mim aquela que eu desejava aquela que eu queria não queria muitas inúmeras mas quando eu menos esperava aparecia um laço tem alguma coisa estranha não é normal isso não isso não é normal não porque tem alguma coisa errada aí sabe aquela sensação de oportunidade que diz que gato que nunca comeu azeite quando se come pela mesa se lambuza todo quando eu vi o azeite demais eu disse não vou nem chegar perto porque está errado esse negócio e para a glória de Deus irmãos para a glória de Deus eu costumo dizer isso com muita alegria com muita muita satisfação valeu a pena eu não permiti que a inversão de valores entrasse na minha vida valeu a pena valeu a pena eu esperar valeu a pena eu confiar em Cristo o Senhor ele ouve orações irmãos nos mínimos detalhes e nós temos visto por aí uma juventude se precipitando indo por um caminho que aos olhos carnais é mais fácil mas a Bíblia diz que há caminhos que para os olhos do homem parece ser bom mas é um final de morte prefira viver meu filho prefira viver minha filha ao lado de Cristo que tem coisas maravilhosas para nossas vidas ao lado do Senhor porque a Bíblia diz que ele tem bênção para nossas vidas nesta terra e por fim a vida eterna nos céus quem quer ir para o inferno ninguém quer ir para o inferno nem o diabo irmão quer ir para o inferno então queira ir para o céu mas para ir para o céu existe protocolos a serem seguidos não pode deixar inverter nem para um lado nem para o outro amém quem entendeu a mensagem nesta noite glorifique o nome do Senhor amém eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo irmão